Eu vou ver mais uma foca atrás a nadar. Olha o que está! Olha uma foca a nadar! Olha uma foca a nadar! Opa! Eu não me peguei a nadar. É uma caça-aranha da Teómbia. Nós nunca mais vamos chegar ao Almeida Espanhola. É já a seguir. Nós não conseguimos, é impossível. Olha aquele tampo pequenino. Marta! Marta! Olha aqui! Marta!